Puxa o banco e senta puto, pensa num minuto tudo que tens que passar até chegar a um foco que instei tudo, fiz do rap crioulo o instituto, cuspo e fofo diz tudo Já passei por muito, diversos anos no rap gratuito, bué consumo na cabeça a cena descontrola Uma pequena numa lararama diz que enrola, sendo essa merda dá-lgo os bafos depois passa a bola David Copperfield style, truques da sacola, põe a mão no saco e tira whisky e coca cola Miúda tem magia, mas Loretta tem temusia, nós dois na picardia, o som nasce no horizonte, a noite vira o dia Meus tropas tão coazia, dizem que é só putaria, que eu não tenho a putaria, só sou um olho de porcaria Fica infedido mas até me ria, não sei o que ela tinha mas eu sei o que ela queria Como é que chamas, eu sou Maria, eu sou Biggie Loura, Santa Mara, vida é outra rima rara, rito agora, mostra a cara Vens comigo, vais para casa, tens comigo ou estás na estrada, não te preocupes desastrada Ainda hoje te conheci, já queres morrer atropelada E aí Não tem um minut eu não hai 원, nada demais Mão jorro sulPIibre de o conhecimento, ondeそして onde� parede, onde嘲ir E aí Não tem um minut eu não hai 원 Mas deixa o erro, onde nada demais Mão jorro sulutar, onde وه county, onde o conhecimento, onde faz Unde faz E aí Tchau.